Você já se perguntou como as máquinas podem criar arte e textos surpreendentes? Então, você está prestes a entender esse mundo incrível. Vamos revelar o que está por trás da magia da inteligência artificial generativa, algo que vai transformar a sua perspectiva sobre tecnologia. Fique até o final para não perder nada. Se você já se pegou maravilhado com criações geradas por IA, então se prepare para uma viagem, porque hoje vamos desvendar o que é e como a IA generativa funciona, suas aplicações e como isso está moldando o futuro da criatividade, além de suas vantagens e desvantagens. E a melhor parte é que você pode fazer parte desse processo. Então, já comenta aqui se você sabe o que é IA generativa, escreve aí sim ou não. Mas comenta agora, não vai trapacear e deixar para comentar depois que eu falar. Mas vamos lá. Para você entender melhor o que é a inteligência artificial generativa, precisamos primeiro entender o que é inteligência artificial. Em resumo, a IA é uma tecnologia que permite que as máquinas aprendam e ajam como seres humanos. Já a IA generativa é uma subcategoria da inteligência artificial, que se concentra na criação de conteúdo. Isso significa que a IA generativa é capaz de criar imagens, músicas e textos sem a intervenção humana. E como isso é possível? A IA generativa funciona por meio de algoritmos que aprendem a partir de um conjunto de dados. Esses algoritmos são treinados para reconhecer padrões e criar novos conteúdos com base nesses padrões. Por exemplo, se você alimentar um algoritmo com milhares de imagens de gatos, ele será capaz de criar novas imagens de gatos com base nesses padrões. Ok? As aplicações da IA generativa são muitas. Ela pode ser usada na criação de arte, na produção de música, na geração de conteúdo e muito mais. Além disso, a IA generativa pode ser usada para criar conteúdo personalizado para cada usuário, o que pode melhorar muito a experiência das pessoas. E aqui estão algumas ferramentas de IA generativa que talvez você use no dia a dia. Por exemplo, o chat GPT com seus modelos GPT-3 e GPT-4, capazes de gerar texto a partir de um comando seu. Outro é o DALE, um modelo de IA generativa criado também pela OpenAI, capaz de gerar imagens a partir de descrições de texto. E mais um exemplo é o MidJourney, um modelo de IA generativa capaz de gerar imagens realistas. Mas comenta aqui se você usa alguma dessas três IAs generativas que acabamos de falar. E agora vamos falar das vantagens da IA generativa. A primeira vantagem é a criatividade. A IA generativa é capaz de gerar conteúdo criativo de forma quase limitada, impulsionando a inovação em campos como design, publicidade, entretenimento e criação artística. A segunda vantagem é o aumento da produtividade. Em alguns casos, a IA generativa pode automatizar tarefas que normalmente levam horas, contribuindo para o aumento da eficiência operacional. E a terceira vantagem é a geração de conteúdo personalizado. A IA generativa pode ser usada para criar conteúdo personalizado para cada usuário, melhorando a experiência das pessoas em diversos contextos. Agora, presta atenção aqui. Nem tudo são mil maravilhas. Também tem as desvantagens. Por exemplo, os possíveis vieses e riscos éticos. Essa é a primeira desvantagem. A geração de conteúdo pela IA generativa pode refletir vieses presentes nos dados de treinamento, além de levantar questões éticas sobre a autoria e originalidade do conteúdo gerado. A segunda desvantagem é a substituição de empregos. A automação de tarefas criativas de produção de conteúdo pode levar à substituição de empregos humanos em algumas áreas. Na verdade, esse aqui, eu acho que depende de cada caso. Quem aprender a usar as ferramentas de IA para facilitar o dia a dia vai ser uma grande vantagem. E para quem não aprender, vai ser possivelmente uma grande desvantagem. E os riscos de segurança e privacidade é a terceira desvantagem. A geração de conteúdo personalizado pela IA generativa levanta questões sobre segurança e privacidade dos dados de quem usa. É isso mesmo. Não pense que você está totalmente seguro. Então, fica ligado aí para aproveitar bem as IAs generativas. E só mais uma coisa, se você quer aprender a fazer as coisas muito mais rápidas com inteligência artificial, curte e se inscreve no canal. Até mais!